A festa continua, casa cheia, bombando, muita gente comprando, preço bom, preço barato, qualidade no atendimento. Ao meu lado está aqui a Ana, a Annalete, ela que é uma das responsáveis por essa inauguração também, que é uma das proprietárias. O nosso objetivo é trazer para Registro preço mais em conta, comodidade de atendimento ao cliente, a qualidade de produtos na empresa. E por isso a gente está fazendo essa inauguração da loja Tezuca para trazer aos nossos clientes mais. Isso daí é comodidade, o preço, atendimento e focando bem no cliente, no atendimento ao cliente, as nossas entregas. E passar a compra, a gente tentar já fazer as nossas entregas imediatas. Enfim, trazer o cliente para a nossa loja e priorizando o nosso cliente em primeiro lugar. Você que é de Cajati, de Jacupiranga, de Pariquera, Sete Barras, Juquiá, Miracatu, na hora de fazer compra tem que vir aonde? Supermercado Tezuca. Inclusive nós temos também uma loja em Jacupiranga. Nós temos supermercado Tezuca em Jacupiranga e também estão de portas abertas e convidando vocês para vir fazer parte dessa festa com a gente. Escuta, mas e é sobre essa promoção que está tendo esses dois dias, ou melhor, esses dias todos vão ter uma promoção. Mas essas promoções que eu estou vendo que tem bebidas, inclusive tipo cervejas, com preços imbatíveis. A pessoa que gosta de tomar uma cervejinha, fazer um churrasco, eu gostaria que você chamasse ela para vir. Com certeza. Você que gosta de tomar uma cervejinha, comer um churrasquinho, nós temos preços excelentes em cerveja. Hoje nós temos promoções de cervejas, carnes, nosso açougue, os nossos açougueiros, a equipe, aguardando você para vir nos prestigiar. Vem aí, vocês serão bem-vindos, são bem-vindos. Tezuca e você, tudo a ver trazer esse carinho especial aí para você, telespectador da nossa Web TV. Tchau, tchau.